Eu sempre faço a mesma pose, já reparou? Olá pessoas subindo a deck, está tudo bem? Está tudo ótimo? Porque estamos no primeiro unboxing de 2018 E sim, a caixinha que chegou primeiro foi a box da Beauty Ele sempre chegamos antes e não chegou nenhuma outra Pra fazer comparativo, decidi abrir assim mesmo Porque eu tô ansiosa, é o começo de 2018 É o primeiro vídeo de unboxing, yay! E o cabelo não tá ajudando, então ele tá assim pro lado Porque ele tá crescendo, gente Aí ele tá... mas eu vou cortar ele de novo Então vamos ao que interessa Vocês não estão aqui pra ver falta do meu cabelo Estão aqui pra eu ver abrindo a caixinha, não é mesmo? É mesmo! Tô ficando com a cabeça mais violenta E chegou a caixinha e ela está relativamente pesada E se você é novo por aqui e não sabe A box vira uma das caixinhas que eu assino Que é de beleza que você paga por mês E todo mês você ganha tipo um presente de Natal todo mês Você não sabe o que vem, às vezes vem merda, às vezes vem coisa boa E eu jogo as coisas pra trás quando eu falo delas Mas aqui é um sofá, tá gente? Nada quebrou, nunca vai quebrar Para de jogar olho gordo aqui que as coisas vão quebrar Então vamos ao que interessa Vamos ao que interessa Primeira coisa Detox Cabelos de alma lavada Shampoo anti-resíduos, extrato de chá verde, vitamina Porque fica... Amei gente Eu estava super precisando de um shampoo anti-resíduo Eu estava querendo comprar Eu estava procurando um pra comprar Não vou precisar mais Porque mesmo com o cabelo curto Eu sinto ainda com o cabelo curto Eu sinto quando Tá com resíduo Eu sinto mais resíduo no meu cabelo Não sei Meu cabelo outro dia ficou uma bofe Nossa, tá com resíduo Não sei se ele é curto Parece que... Não sei Mas amei, amei E as coisas da Beauty Box Geralmente são muito boas As coisas da linha dele Vamos sentir o cheiro? Ah, cheirinho gostoso Que que é isso? Chá verde e vitamina E Gostoso, gente Gostei do... Ah, sorbeto e chá verde Gostei do cheiro Muito feliz Agora não preciso gastar dinheiro Próxima coisa Outra coisa da linha Detox Olha só, loção hidratante purificante Ah, é pro corpo É da mesma linha Tem o mesmo cheiro Não sei porque eu vou cheirar, mas... Mas eu já falei que... Ai, engasguei Hidratante pra mim é muito complicado Porque eu não gosto que a pele Pegue a gente, apegue a gente Mas o cheiro é bom É Detox Mas o que seria um hidratante Detox para o corpo? Falar que ajuda a diminuir os radicais... Reduzir os radicais livres da pele Estimular a renovação solar Resultado, uma pele revitalizada Hidratada por até 30 horas Meu Deus E outra coisa também da linha Detox Nossa, gente Eles mandaram só as coisas da linha deles Hum... Tô de olho, hein? Mousse de limpeza facial Dorei Cleansing Foam Contém extrato de chá verde Limpurifica suavemente Olha, tem o mesmo cheiro Amei isso aqui, gente Eu adoro Eu tô experimentando... Recebi várias coisas de limpeza de rosto Tô testando outras Porque eu tenho uns dois que eu gosto muito Que é o meu da Nitrodina e o meu da Vichy Então é sempre bom ter uma coisa nova para experimentar Os dois experimentando da Cores Que eu ganhei, acho que foi na Glenbox O da Simple eu não experimentei ainda Que eu ganhei na última caixinha E agora Vamos experimentar esse aqui também Que é aquele negócio que vira espuma Sabe? Que se aperta e vira espuma Acho o máximo Gostei Boa Beauty Box Veio... Que que é isso? Color Matte de Eudora Ah... Batom Lápis Vamos ver a cor Não, gente Olha É um pink, muito pink Eu não uso essa cor de batom Não conheço se... Essa linha é color matte Mas é um lápis batom Sabe o que eles... Eu gosto de lápis batom Porque eu acho que às vezes você consegue Seguir, sabe? Bem certinho na linha Porque se você aponta fica fininho Mas infelizmente essa cor de pink Eu não uso Qual o nome dessa cor? Pink Fashion Pink, Pink, Pink Fashion Então Já sabe O que eu não uso vai o que? Vai parar desapegos E... Olha só Artes demaquilantes 24 unidades Eu uso essas artes demaquilantes Que você quebra de um ladinho E sai o líquido do outro Então são os cotonetes Com um demaquilante dentro São muito úteis Adorei a caixinha, gente Essa caixinha é boa pra viajar Porque é mó ruim Quando você vai levar essas coisas pra viajar Cotonete e qualquer outra coisa Gostei Da Candice Berenice Super útil Eu tenho alguns Mas sempre há mais Não vai ser mais uma coisa Acabou! Acabou-se Acabou-se o cara doce Acabou-se o cara doce Então assim Eu não achei que foi ruim a caixinha de janeiro Não é que foi ruim Mas eu achei que mandaram muita coisa da linha deles Embora das 3, 2 eu amei que eu ganhei Então eu não posso nem falar mal O batom infelizmente eu não vou usar só por causa da cor Mas é uma cor muito bonita Que eu não uso pink desse jeito Talvez eu devesse testar pra ver se ficar bom Mas eu não uso Não adianta E os cotonetes são coisas úteis Não são cotonetes Mas são cotonetes Né gente? Vamos soltar real Que são cotonetes Nada mais do que cotonetes Mas eu uso Eu gosto Então Se eu gostei Não sei se alguém não usa essas coisas Talvez não vai gostar Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E lembrando gente Quando chegarmos em 3 mil inscritos Vai rolar um desapegos Então fique ligado Fique ligado Não estamos quase lá Mas só pra lembrar Que vai rolar a segunda Moneybox Porque eu prometi Então É isso Me segue lá no Instagram Que eu sempre to falando coisas divertidas Agora lá no Instagram Batei um papo com vocês por lá E é isso Tchau Tchau O que? Pede pra assinar o canal Ah é meu nome É verdade Meu namorado pediu pra lembrar Por favor gente Se inscreva no canal Deixa like nesse vídeo O que mais? Acho que é isso né? Ativa o sininho Ativa o sininho Agora Acho que Eu falei tudo né? Tchau 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 Tchau